Galera, beleza? Juninho da Respeca, vamos iniciar mais um videozinho no canal Hoje estou gravando aqui, hoje mesmo, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalho Hoje estou de folga, só vim aqui no oficina Resolver umas coisinhas, sempre tem uma coisinha outra para fazer Primeiro, lembrando aí, 1º de maio é uma data especial para muita gente Com certeza aí, grande maioria vai recordar aí do Ayrton Senna Que também para a gente foi uma grande referência, é uma grande referência Mas também não menos importante, claro que brincadeiras à parte Não dá para comparar com o chefe Hoje é aniversário da Respeca, hoje fazemos 19 anos aí da Respeca Então agradecer a todos por esses momentos que a gente viveu até hoje Com oficina, etc, momentos bons, ruins É legal a gente ver a evolução, o quanto a gente evoluiu em termos de estrutura De capacidade de trabalho, de tempos de pista, de melhoria de serviço Parceiros, então agradecer geral Não vou citar nomes aí, porque vai ter muita gente Mas agradecer um agradecimento geral a todos Que colaboraram aí com esses 19 anos e que venham muito mais pela frente Bom, hoje eu vou mostrar para vocês A gente foi ontem passar o gol, o Nardo aqui No dinamômetro, o gol usando do Eduardo Carro que vai andar agora esse ano de semana, Interlagos Está no jeito Passamos o carro ontem, vocês vão ver o vídeo aí A gente veio até para descarregar o carro Que ficou no Dino, um carrinho bem bacana A gente já mostrou bastante sobre ele A gente passou esse carro ontem No Metanol, 2.0, tudão, turbo de mancal Feotec FT 550 Carro meu, bem bacana no Metanol Vamos ver, esse carro aí a gente deve fazer a inscrição dele Primeira vez que vai andar aí, para andar na 75, na 70 Vamos ver como o carro se comporta Se não tem alguma coisa para finalizar de parte de acabamento Mas o carro saiu muito bem Vocês vão ver o vídeo aí Eu só gravei duas passadas no Dino Na verdade uma delas o carro deu uma tracionada no rolo assim Marcou um pouquinho mais de potência Mas a gente deixou ali em torno de quente de roda o carro Cara, muito bom O carro muito bom Porém a gente teve um problema aqui nos sensores de pressão Usa aqueles sensores de pressão chinesinho Lá não está funcionando legal Está variando um pouquinho A pressão da Astigate, o que bagunça muito o carro Não consegue controlar a pressão da maneira correta Então a gente vai substituir por 3 PS10 Dá seu sec mesmo Mostra aqui para vocês Vamos colocar 3 PS10B Novo, zero Para garantir No óleo, combustível e Pressão de Astigate Pessoal Eu, sem querer falar mal de Marca, de quem traz De nada Só uma dica Eu penso assim Hoje você vai comprar um sensor desse chinês Vamos dizer que você vai pagar em loja Uma média de R$230 Estragou, você vai comprar outro R$460 É o preço do PS10 Então, para mim, cara Nem perde tempo Vai no PS10 Que é muito Pode dar problema? Pode Pé-se eletrônico Mas a chance é Muito menor Não é? 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 O que é isso? Outra nave que está no jeito aqui Olha só Não dá para mostrar muito A gente vai fazer um vídeo mais específico Sobre esse carro em breve Meu, o kit ficou muito Muito, muito Legal Agradeço ao pessoal da SPA Pela parceria que está com a gente Ouvindo as nossas chatinhas Tipo, isso aqui está feio assim Isso aqui não está legal Tem que mudar e os caras vão lá Fazem outra peça, muda e tal A gente vai falar mais sobre isso Como eu falei em um vídeo mais específico Mas a gente montou um kit muito legal E realmente Simples e fácil de ser montado Tá bom? Onde você não vai desperdiçar peça Comprando peça errada Gastando dinheiro A toa Então, o que parece simples Que é um kit de um AP A gente está tentando trabalhar em conjunto Com a SPA Para estar melhorando ainda mais a qualidade das peças Para ter um produto assim que você realmente Que eu falo que é um verdadeiro plug and play Você vai de verdade chegar e montar E o carrinho está ficando espetáculo O carrinho é bonitinho O carrinho da ação nosso Quem quiser participar Pode levar o golzão para casa Vamos ver se pega A gente fez o escape também Escapamento de duas e meia Lá na extrafé Relojinhos aqui Também acompanhando o kit da SPA Fizinho completo Vamos lá Tá no álcool, né? Vai a partir da frio, né? Lembrando que esse carro Tá no MI, tá? Tá na injeção MI original Só retrabalhando o bico Falta acertar ainda Falta bastante coisa Escapamentinho ficou bem legal Ronquinho gostosinho Olha aí, ó 0.6 MI Interessante aqui, ó Meu, o ar desse carro gela É um absurdo, cara Arzão gelando O carro é um legal E vamos ver se a gente ainda consegue Não sei como tem corrida Não sei se vai dar Tem interlável esse final de semana Vamos ver se a gente consegue Passar ele no Dino Se não, essa Comecinho da semana que vem A gente está no dinamômetro Para passar o carro e deixar 100% pronto, né? 100% finalizado Montadinho, bonitinho E aqui nós estamos, né? Enchendo a suspensão Está pronto, funcionando Vai para entrelagos Clebinho O carro do Thiadinho Pronto também Já está finalizado Tetinha Pronto Do Afonso Pronto Então Vamos que vamos O Nardo ali Só vamos trocar os sensores Aqui também Estará no jeito Para a salva Bom pessoal Então É isso aí Né? Eu vou passar agora O Vamos ver se o Marcelo Colocou no meio do vídeo, né? Espero que tenha colocado Não sei É Do Nardo Vocês tenham visto Então é isso aí pessoal Continue acompanhando Final de semana Tem corrida Tem bastante coisa Em breve Muito mais conteúdo Para vocês E até o próximo vídeo E tchau